A escola estadual Dom Aquino Correia, aqui de Três Lagoas, passará por uma ampla reforma, viu? Que vai custar aos cofres públicos, né? Mais de 5 milhões de reais. 5 milhões e 800 mil reais será a reforma da escola estadual Dom Aquino Correia. Desculpa, né? A escola Dom Aquino Correia vai ser reformada por 5 milhões e 800 mil reais. O resultado da licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira. Eu conversei com a diretora da escola Dom Aquino Correia. A diretora falou, então, sobre esta reforma. Vamos ouvir a Sandra Canisso falando desta reforma. Olha, é uma importância grande, né? Que aqui na época de chuva nós sofremos muito com a inundação, né? A parte elétrica também precisa ser toda reformada, que já é bem antiga. Então, pra gente é um grande presente. Que nós já estamos lutando há muito tempo, né? Enviando as CIs, enviando os vídeos no dia que chove. E, dessa vez, nós somos atendidos e essa reforma acontecerá. Pra quando? Qual que é a previsão pro início das obras? Outubro. Início de outubro. Nós já estamos de mudança. Vocês vão pra onde agora nesse período? Então, olha, nós já vimos vários prédios, mas muito provavelmente será ali onde era o antigo Passarelli, na Rua João Dantas, né? Quase certeza que será ali. Ainda não tá fechado, mas é muito provável, por ser amplo, por ser mais regional. E está nessa região da escola Dom Aquino também? Isso, também está na região por conta do transporte, né? Pra facilitar a vinda deles. Onde quantos alunos tem a escola Dom Aquino? Nós temos em torno de 1.800 alunos, fora o sistema prisional, que também acontece aqui na escola Dom Aquino Correia. E funciona nos três períodos? Funciona, matutino, vespertino e noturno. E como que está o retorno após a pandemia? Todos os alunos voltaram pra escola ou ainda não? Olha, a grande maioria está vindo, né? Nós estamos fazendo com 50%, uma semana vem 50%, na outra 50%, e eles estão retornando aos poucos. Apenas aqueles que têm laudos médicos, né? Que comprometem a saúde, esses estão em casa. Qual que foi a última reforma? Quando aconteceu a última reforma aqui da escola Dom Aquino? Olha, já tem muito tempo. Eu não me recordo exatamente o ano, mas já tem mais de oito anos. A senhora já viu o projeto? Vai ficar bonita a escola? Melhor? Vai, vai ficar muito linda, né? Teve uma pequena reforma agora, onde nós pintamos, eles também nos ajudaram muito com a pintura e alguns reparos, mas pouca coisa. Essa reforma será realmente grande e vai favorecer muito a nossa escola. Vai ter alguma coisa de diferente do que está hoje? Sim, vai resolver esse nosso problema de inundação, essa parte elétrica, fazer um refeitório. Então, serão, assim, muitas coisas boas para a nossa escola. Que é uma escola tradicional e antiga, né, diretora? E antiga, com muitos alunos, né? A escola com o maior número de alunos da cidade, né? Então, vai ser uma reforma que chegou na hora certa. Então, vai ser uma reforma que chegou na hora certa.